Boa tarde, colegas. Nós recebemos a notícia através do Instagram do prefeito, que ele cumpriu com a palavra quando ele nos disse que iria pagar o nosso piso salarial. Esse piso salarial para nós foi uma vitória, eu diria por quê? Vitória? Porque desde quando o piso existe, nós nunca recebemos, em especial os professores de nível superior. Só era pago aos professores de nível médio, aos níveis superior. Será a primeira vez que o prefeito irá repassar o aumento como piso salarial no nosso salário. Então, estamos tendo muitas perdas, há mais de 30 anos que a gente vem tendo perdas, perdas por cima de perdas. A maior perda foi o nosso plano de salário, que foi uma coisa absurda. Quando retiraram o plano, colocaram o estatuto sem plano, e aí nós passamos praticamente quase sete anos, seis anos, sete anos sem esse plano nosso de carreira. Então, o nosso salário ficou mísero, por mais que o aumento que vier a dar, a gente ainda está aqui. Aí eu volto e digo a vocês, o piso, pela primeira vez, os profissionais de nível superior receber, eu acho que a gente só tem realmente a dizer que galgamos vitória. E o melhor de tudo isso é que nosso salário é pago desde o primeiro de janeiro. O piso passa a ter validade a partir do primeiro de janeiro. Então, com isso, o prefeito vai ter que estar passando para a gente o retroativo, janeiro, fevereiro, março e abril. Agora, no salário de maio, de abril, ele deve nos pagar o nosso retroativo e o nosso aumento, como ele foi dado. O aumento realmente deixou muito triste, porque a gente esperava no mínimo dividido por duas vezes, mas veio em três. Então, muito pouco, um desgaste muito grande, a questão econômica do nosso país péssima, a luz, água, bujão, alimentação, está tirando todo mundo do sério. Mas a gente está aí tentando ver como vai melhorar. Mas só volto a dizer, por isso que estamos satisfeitos, porque pela primeira vez vamos estar recebendo o piso, que o piso é lei há muito tempo, mas, no entanto, vamos, Itaberaba, receber pela primeira vez no salário dos profissionais efetivos, de nível superior. Então, eu queria dizer a vocês que o resultado está aí, quando existe diálogo, existe acordo, mesmo não total, mas cumpriu com o que, de fato, foi combinado. E eu estou registrando isso aqui, que é para poder ficar claro para o prefeito e para a população, para os profissionais de magistério, que isso é um compromisso seu com a classe. E aí eu só tenho que agradecer e estamos na luta para organizar o recurso do precatório, que está em conta, para poder que nós, profissionais do período, recebemos, receber o nosso valor. Ok? Então, uma boa tarde, muito obrigada e devagar se anda. E esse aumento não é só dos profissionais que estão na PLP, não, viu, gente? Nós não discutimos isso, não. É todos os profissionais que fazem parte da educação do município Itaberaba. Então, tanto o aumento quanto o recurso do precatório é dos profissionais do magistério. Tá ok? Um forte abraço e muito obrigada.